Tem uma Páscoa repleta de vantagens com o cartão Supervi. Aproveite as melhores ofertas e concorra a um televisor e 400 reais em compras todo mês. E o Voyage 1.6 em dezembro. Óleo de soja soia, 900 ml, 2,69. Farinha de trigo vitoriosa, 1,39. Papel higiênico, mili, leve 12, pague 11, 7,99. Coco Brasilis, 4,99. Caqui ou ameixa nacional, 2,89. Rede Supervi, super vantagens na sua Páscoa. Apoio de soja soia, 100 ml, 3,99.